Ah, mas como dói, como dói ser ignorada, ser esnobada, ser rejeitada, ser deixada de lado. Mas presta atenção que este alecrim dourado, ele nunca mais, ele vai fazer isso a partir do momento que você começar a agir assim, desta maneira aqui. Presta atenção, assista este meu vídeo e descubra a maneira correta, a melhor forma de agir para que nenhum alecrim dourado na face da terra te deixe falando sozinha, esperando uma única mensagem, uma única ligação e um único convite para... E aí, vamos sair? Não, de maneira alguma. Você não vai ficar à espera deste abençoado. Fica aqui comigo e assista este meu vídeo, que hoje mesmo você vai descobrir a maneira certa de agir para você não ser esnobada e rejeitada pelo alecrim dourado. Eu sou Nelmo Kerck, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, você sabe o que eu quero fazer? É agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Caso seja a sua primeira vez, aproveite e faça a sua inscrição e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu vou amar ter você aqui comigo sempre, pode ter certeza disso. Outra coisa é que eu quero também agradecer você, que já me acompanha há bastante tempo, por estar aqui sempre assistindo este vídeo. E também convidá-la vocês para assistir os vídeos do canal 10 para a meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então, vamos descobrir por que você jamais vai ser ignorada pelo alecrim dourado. Nunca na sua vida você vai ser rejeitada e ficar ali à espera de um homem por responder uma mensagem tua, por não atender uma ligação. Essas coisas que vivem acontecendo com vocês diariamente que eu recebo lá no meu Instagram, caso você não me segue. Instagram, né, o Malbuquerque oficial, dá uma passadinha por lá, porque eu abro sempre caixinhas de perguntas e estou sempre respondendo vocês. E vocês falam, ah, que eu mandei a mensagem e ele não me respondeu, que eu queria sair e ele não quer, marca um convite. Nossa, a cada 15, 20 dias, enfim, você não precisa passar por esta situação. O homem, ele não vai ignorar uma mulher, você sabe, a primeira coisa que essa mulher precisa fazer para ele não te esnobar, não te deixar de lado, é aquela mulher que não tem medo de isso acontecer. A partir do momento que você olhar mais para você não ter este medo de rejeição, porque você tem um medo tremendo, mas um medo tremendo, até pegar o celular aqui para mandar uma mensagem para a pessoa, você se treme. Ah, mas eu vou mandar essa mensagem e ele não vai me responder. Primeiro que você já manda para o universo essa sua energia abençoada, né, essa energia negra. Você já vai ali com uma onda de pensamento totalmente negativo. Quando eu atendo, tem uma paciente que ela fala assim para mim, Ah, Naomi, eu estava pensando em mandar uma mensagem para ele, não sei o que, mas eu não estou bem. Eu falei, não, espera. Toma primeiro um banho, relaxa primeiro, quando você se sentir bem, quando você melhorar primeiro essa sua energia, aí você manda a mensagem, porque aí vai dar certo. Agora não, agora você não está bem para fazer isso, sabe? A gente precisa estar bem para tomar qualquer decisão. Depois que a sua energia estiver recuperada, você age. E isso é nós trabalhando, você sabe o quê? O nosso medo. O homem, ele sente, mas sente de longe o medinho da gente. Aquele medo te perder, o que não tem? Por que você fica se alimentando de tão pouco? Por que você fica nessa espera de coisas que não existem? Um sentimento pequenininho, um cara que aparece na sua vida a cada 15, 20, 30 dias, que eu nem sei qual é a frequência dessa criatura na sua vida? Para quê? Por que essa ansiedade, essa coisa te consome constantemente? Você não viu que você está vivendo de resto? Recupera-se a sua energia e tira este medo. Não vou ter medo. Eu posso até mandar uma mensagem para ele. Se não me responder, foi uma única mensagem. Apenas uma única mensagem que eu mandei. Não mais que isso. Amor, a gente não cobra. A gente não insiste. Tá? Diante disso, ele vai ver o teu potencial. E você também vai começar a enxergar o teu potencial. Quando você acredita em si, muitas coisas se transformam. E a seu favor. O homem, ele é intimidado. O homem, ele se sente confrontado com uma mulher que ela bate de frente com ele. Uma mulher que ela é segura. Não que você precise ser arrogante, prepotente, chegar nele e falar assim, não, eu sou mais eu. Eu confio em mim. Uma pessoa que ela confia nela mesmo, ela não precisa debater com a outra pessoa. Você não precisa. Basta você analisar essas marcas luxuosas, essas grifes de carros, de roupas. Elas não estão ali sempre à disposição, fazendo inúmeras propagandas. Não. Uma vez ou outra elas aparecem. E quando aparecem é na descrição, sabe? E as pessoas enlouquecem querendo elas. Porque são exclusivas. E sabe o potencial que elas têm. É assim que você precisa fazer. Você precisa saber o teu valor. E como você vai saber o teu valor? Quando você cuidar mais de você priorizar esse teu tempo que você está designando para essa pessoa, fazendo as coisas que te fazem bem. Porque nesse momento você acredita que devia de fato o que te faz bem é ficar ali futricando o WhatsApp à espera dessa pessoa. Mandando uma mensagem para ele. Sabe? Não é isso que te faz bem. Você está vivendo com dor. Toda vez que você faz isso, você se machuca. Aí, essa pessoa vai notar a sua diferença porque você vai estar ali trabalhando a tua autoestima. Você está aqui nesse momento assistindo o vídeo, se fortalecendo. Com certeza já está abrindo ali uma janelinha. Não, eu preciso estudar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso voltar para a academia. Eu preciso focar mais nos meus estudos. Eu preciso focar mais em mim. Você vai estar com mais gás, com mais ânimo. E aí, o alecrim está ficando lá, descanteio, murchando. Murchando a bola dele. O homem, ele não ignora uma mulher que ela não precisa viver à espera correndo atrás dele. De maneira alguma. E quando ele percebe que esta mulher, ela também não é insegura. Porque se você trabalha o teu potencial. Se você acredita em você. Dificilmente isso vai passar pela sua rota. Dificilmente isso vai passar no seu destino. Você cede de ser uma pessoa insegura. Mas, olha. Eu quero escrever aqui. Eu quero colocar aqui para você. Se você vai sentir que você é uma mulher insegura. Porque você se ama tanto. Se valoriza tanto. Mas, mesmo você tendo todo este amor. Todo este cuidado. Você tem aquela coisa que a gente fala. A empatia. Que é saber cuidar também do próximo. Não é uma mulher arrogante, prepotente. Este homem vai sentir vontade, assim. De falar com você. Ele vai desejar ter a tua presença. Porque você está ali. Você tem um equilíbrio. Você sabe que você é muito mais. E ele não precisa te menosprezar de maneira alguma. Faça isso de agora em diante. Confie mais no teu potencial. Trabalhe esta mulher que está ficando de lado de escanteio. Porque ela está ali só prestando atenção no que não é necessário. E não é permitido neste momento. Cuide-se de você. Você verá que nenhum homem vai te deixar de escanteio. Eu sou Nelma Albuquerque. Já aproveita e me segue no Instagram. Nelma Albuquerque Oficial. Faça aqui também a sua inscrição. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Só assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante. E vai encaminhar para mais pessoas. Grande beijo para você. Amor.